O programa do Foyer e eu voltamos aos anos 60 para a parte 2 do nosso especial de Hairspray. Então com vocês, a vinheta! E já estamos com a nossa segunda parte desse especial de Hairspray com outras estrelas tão grandes quanto, tão incríveis quanto e que eu estou emocionadíssima de receber no nosso Foyer. Vamos começar com ele, que é ator, cantor, diretor e dublador. Apresenta o time de brotos mais legais de Baltimore. Com vocês, Ivan Parente! É o Corny Collins! E aí, gente? Feliz demais de estar aqui de novo, né? Acho que eu estou... É fidelidade, é cartão música. Eu vou ganhar estrelinha, né? É cartão fidelidade agora. Gente, é isso. O terceiro prêmio é uma foto com a gânia. Já vou ganhar, então. Muito bem. E estamos com ela, que é atriz, cantora, dançarina e dubladora. Possui um dos cabelos mais altos de Baltimore e o seu gingado não é para qualquer um. A garota propaganda da loja do Sr. Pink. Com vocês, Vânia Cantor. A nossa baluarte do musical. É, com certeza. É um prazer te receber, Vânia. Conseguimos, finalmente. E uma dupla que... Melhor impossível, não é? Ah, eu vim só para tirar foto do Ivan. Ah, menino. Eu já tenho algumas. Pois é, gente. É isso aí. Muito bem. Então vamos começar o nosso programa de hoje com o nosso quadro, que é o... Vem cá, te conheço? O Vem cá, te conheço. Tem um nome um pouquinho sugestivo. E ele traz o quê? Curiosidade sobre a vida de vocês. Que talvez vocês saibam um do outro. Talvez vocês não saibam um do outro. Mas vocês aí de casa, com certeza, não sabem ou a gente espera que seja assim. Então vamos começar com quem? André, diga pra gente. André que segue aqui com a gente, não é? Nessa segunda parte de Hairspray. André que faz parte do... É o Connie Collin. Não, não é do Connie Collin. Ainda. Ainda. Mas se me puserem lá... Dá pra entrar. Vamos lá. Vamos entrar. Coloca uma criança lá dançando. E aí, o que você acha? Por onde a gente começa? Ah, eu acho que tem que começar... Bom, o Ivan já veio várias vezes. Vamos começar com a Vânia. Vânia? Vânia, pode, pode. E por onde? Por onde? Eu não sei. Tem tantas coisas legais. Vamos descobrir coisas. Olha aqui. Isso aqui pra mim é... Eu sei coisas sobre mim mesma. Exatamente. Foi a mesma coisa que eu me fiz essa pergunta outra vez. Será que eu sei disso? Às vezes não, viu? O Arthur já teve aqui. O Arthur não lembrava a própria curiosidade dele. O Arthur mesmo não lembrava nem que... E a gente ficou discutindo um tempo. Você fez sim. Eu falei, não fiz? Fez? Quer ver? Eu vou abrir o YouTube aqui. Ele nega que é meu gêmeo até hoje, gente. Normalmente é um ator muito difícil. Complicado. Bom, mas vamos a uma curiosidade então sobre a Vânia, que pra mim é chocante. Pra mim é chocante porque eu com essa idade, na verdade, eu era uma meba. Então eu fiquei um pouco chocada. Chocarei também. É verdade. E você sabia, Ivan, que a Vânia estreou a sua primeira ópera com nove anos de idade? Nove anos de idade? Não, não sabia. Foi. É a primeira e última até agora. Foi. Nossa. Sim. Eu era do Coral da Escola e daí eles iam fazer a montagem no Teatro Municipal de São Paulo, da Ópera Carmen de Bizet. E daí o regente responsável pelos coros, que era o Mário Zácaro. O Zácaro. É. Ele precisava de coro infantil e a minha professora do Coral da Escola era um dos contatos dele. E daí houve uma seleção em que eu fiz esse teste e fui aprovada. E foi uma experiência, obviamente, que mudou a minha vida. Eu nunca tinha feito nada, assim, profissionalmente no palco. Eu já trabalhava em estúdio. Já era do coro? Você já era desse coro? Eu era do coro infantil. O coro infantil da Ópera Carmen, que precisava desse coro, que tem uma música lá que é do coro infantil. E rolou, assim, eu nunca tinha feito nada desse tamanho. Foi uma experiência totalmente nova pra mim. Mas foi muito transformador, foi muito divertido. Pra mim era meio uma grande brincadeira, né? Eu era muito nova. Eu também era uma meba. Eu fiz como a meba. Eu sempre fui uma criança muito infantil. Então, pra mim, era tudo uma brincadeira, assim. Mas aí, depois da escola, os meus pais, cada vez um pai... Era quase uma excursão, assim. Eu era um grupo, sei lá, de seis, sete crianças da minha escola. E a gente ensaiou o espetáculo, fez aula de francês, porque era em francês. A gente foi tendo contato... Enquanto eu decidia se eu queria o jipe da Barbie ou o avião. É. E foi uma experiência muito, muito, muito legal. Ao mesmo tempo, muito cansativa. Foi uma experiência que também me ajudou a optar por não ser uma artista mirim. Porque eu tive muito essa conversa com os meus pais. Eu queria muito, né? Ser uma chiquitita. Eu sou dessa época, né? Só que daí, realmente, trabalhando com a ópera, eu comecei a entender como o trabalho não era uma coisa que cabia na minha vida ainda. Mas foi graças à ópera que os meus pais me colocaram no conservatório, na escola de música, pra fazer aula de canto. Porque daí eu comecei a sentir que seria por ali, assim. que cantar e performar ia fazer parte da minha vida. Nossa, isso aí. Nós, públicos, agradecemos imensamente. Simplesmente, tá? Obrigada. E eu tenho filmagem, porque veio na TV Cultura, né? Teve uma transmissão. Então tem eu lá, o Minusculinha. Meu Deus do céu. Sujinha, assim, que eram umas crianças de rua. Ai, manda pra gente. Vou mandar pra vocês. Você vai passar aqui? Não tem no YouTube. Tem que colocar no YouTube. Roda o VT. Roda o VT. Manda que vai ter. É o Belagro da edição. Manda depois. Legal ter a consciência, né? De que não é isso aqui agora, mas vai ser. Pode ser? É, foi muito, assim. Eu me apaixonei muito. Mas é isso. Eu era uma criança muito infantil. E eu e os meus pais, a gente sempre conversou muito sobre isso. Então foi uma experiência muito transformadora, assim, na minha vida. E, obviamente, plantou uma semente aí, né? Porque não estou na ópera. Ainda, nunca se sabe. Mas... Fala pra aquela liga, pra aquela liga. Vânia está disponível para a ópera. Eu sinto tanto de ópera. Eu sinto muito. Então, canto realmente está na sua vida há muito tempo. Sim, é um sobrenome que veio na minha certidão de nascimento. Já veio. Mas é um nome predestinado. Graças a Deus. Muito bem. Então acertamos a nossa primeira curiosidade. Foi tranquilo, né? Não, doeu. Não, tudo bem. Isso eu até lembrava. E ela lembrou, né, gente? Da minha presa. Da minha presa. Da minha presa. Ela lembrou. Foi inesquecível. Arthur não sabe nem o que tomou no café. Bom, então vamos agora ao Ivan. que tivemos um pouco de dificuldade, não é mesmo? Olha. Assim, o Ivan é a terceira vez dele no programa. Já fica um pouco difícil de achar curiosidade. A gente está aqui, mas a gente conseguiu porque a vida do Ivan sempre nos dá um pitaquinho, não é? Com medo do que vem aí. Mas veja bem, no episódio passado que o Ivan teve, a gente teve que falar sobre a cor da meia dele. Poxa. No clipe. Nossa, mano. E acho que eu acertei, não me lembro. Acertei, né? Acertou. Eu fiquei assim, ó. Tipo, não é possível, gente. Mas vamos ver. Acho que a gente foi bem hoje de novo, não é, André? O que você acha? O que a gente manda aqui? Olha. Uma dessas duas. É? Eu vou na segunda, então. Na segunda. Na segunda, né? Essa é boa. Bom, o que a gente trouxe hoje sobre o Ivan é também sobre itens. Itens que o Ivan guarda, itens que o Ivan tem na sua casa. A gente sabe que o Ivan tem uma coleção de bonequinhos, de personagens dele. Mas tem uma coisa que o Ivan tem na casa dele, que a gente fala assim, é verdade isso? Será mesmo? Vocês vão divulgar isso? Agora. Agora. Se for da última gaveta, não fale. Ivan, é verdade que você guarda um lenço de papel que a Marília Pera te deu? Não é um lenço de papel, mas é um lenço que eu, inclusive, usei no... É verdade. Eu usei no Tarsila. Era o meu lenço do Menote del Picchia. Eu tirava do bolso toda vez pra... Ela chama... Secar as lágrimas que eu ficava emocionado de ver a Tarsila. Era o lenço que a Marília me deu. Porque a gente tinha uma cena... Nossa, isso é muito lindo. Eu sempre falo que eu tive o privilégio de estar com essa mulher. Tinha uma cena que eu era o juiz. Da cena que... E ela era a advogada. Em Alô Dolly. Alô Dolly. Que foi a última peça que ela fez. E ela me dava um lenço. Sempre. Mas era o lenço dela. E ela... Que eu chorava. Me emocionava. E ela acabava comigo, né? Fazia eu chorar. E ela sempre me dava um lenço. E eu secava e devolvia pra ela. E no final da temporada, ela pegou esse lenço e deu pra mim. Que liga. De presente. Falei assim, Ivan, esse negócio é pra você. E a primeira vez que eu consegui usar foi no Tarsila. É que eu precisei de um lenço. Gente, o lenço da Maria. Lavei, né? Porque já tava há 300 anos dentro da minha... Última gaveta, não. Na gaveta. É a próxima curiosidade. Fica tranquilo. Mas... E tem escrito IP. Ela mandou... Gravar? Gravar. IP. Que legal. Que legal. Não dá pra aguentar, né? Lindo. Lindo. Ela me deu no último dia. Eu fiquei tão emocionado. Tão emocionado. Acho que a Marília é um presente. Eu sempre falo que assim, ver a Marília no palco era incrível. Agora ela ter dado esse presente, cara. Me deu, Ivan, pra você não esquecer dessa nossa cena juntos. Nossa. Linda, linda. Foi isso. Foi legal. Não era de papel, mas... Mas eu sei que tem gente que faz essa coisa, né? Guarda o cocô do Abba. Né? Não tem? Não, Priscila? Não é isso? Do Abba. Não é? Não é cocô do Abba? Não é a história do Priscila? Eu não conheço essa história. No filme fala. Ele tem um pendurigado e um cocô. Ele tem cocô. O que é isso? É o cocô do Abba? Ah, tá. Mas era o lenço. Tem o lenço da Marília até hoje. Que legal. Linda. Muito bem. Então acertamos as duas primeiras. Estamos bem. Estamos. Foi tranquilo. A gente conseguiu alguma coisa. Gente, onde vocês tiram essas coisas, cara? A gente ligou pra Grazi? Mentira. Não foi a Grazi? Hum... A Grazi sabe das respostas. Mas na próxima a gente vai ter que ligar. Na próxima, realmente, Grazi saiba. Grazi que está aqui assistindo essa gravação. A gente vai ter que estar te ligando, viu, Grazi? A gente vai precisar. Mas muito bem. Então vamos à nossa próxima curiosidade. Vamos. Voltamos a você, Vânia. Sim. O que você acha? Pra onde a gente vai agora? Meu Deus. Vamos... Quer fazer essa aqui? Essa ou essa? A gente já entrou nesse universo. Acho que essa é por último. São duas. São duas? Essa é a última, então. Ah, então tá bom. É, né? Então é. Tá. Bom. Tem muita curiosidade. Então a nossa próxima curiosidade é que a primeira audição para um musical que a Vânia fez foi para a Rayspray. É isso mesmo? Olha que função comum. Bom, foi mesmo. Na verdade, eu já tinha feito audição, assim, teste pra cantar em evento, pra alguma coisa temporária, mas teste pra audição, assim, audição de um musical profissional, o primeiro que eu fiz foi a Rayspray. Eu tava na faculdade, eu gostava muito de teatro musical, tinha muito interesse, mas eu não conhecia direito as pessoas, porque hoje você coloca no Google, quero fazer teatro musical, blum, né? Naquela época, tipo, sei lá, 2019, 2020, que eu era uma pequena adolescente, a gente não tinha acesso tão facilmente, e não tinham tantas escolas de musical, formação em teatro musical, isso é uma coisa que não existia. Ou se existia, eu não conhecia, não tinha acesso. Então eu tava fazendo faculdade de artes cênicas, e eu queria muito fazer musical, e daí acabei encontrando, uns amigos me indicaram um curso de teatro musical, que era na Casa de Artes Operária. É, uma operária, eu ia falar assim. Uma operária, que era, acho que era a única, né, assim, pelo menos que eu conheci. E daí eu comecei a fazer uns cursos lá, umas coisas, e eu conheci um rapaz, que até depois, um ano depois, entrou na faculdade, virou meu bicho na faculdade, e ele ficou obcecado comigo. Ele falou, você tem que fazer teatro musical, vai ter esse musical aqui, Rayspray, você tem que fazer essa audição. Eu falei, mas eu não tenho experiência nenhuma em musical, não tenho nada, não tenho currículo. Não, eu faço currículo pra você. Aí ele fez um currículo pra mim, sabe, sei lá, o que ele escreveu, me levou pra casa dele, me arrumou, é bem aqueles projetos de sessão da... Eu era, você foi o projeto dele. Eu fui o projeto dele. Eu fui o projeto dele, usei uma roupa da mãe dele, ele que fez um cabelinho assim. Gente, é nesse nível, tá? E daí eu fiz a audição, muito, obviamente, despreparada pra fazer a Tracy, porque hoje, hoje em dia, eu estou sentindo que é uma personagem muito exigente, que exige muito, não só energia, mas, assim, entendimento, né, excelência, técnica. Tem uma cena só que você não tá indo no palco. É, é realmente, assim, existe vida após a morte, acabei de comprovar, que é fazer a Tracy até o final. Então, realmente, é um papel que exige muito, uma profissional que seja muito preparada, mas, mesmo estando muito nova e despreparada, foi uma experiência muito legal. Eu fui muito bem recebida, e as coisas foram rolando, e eu fui até a final. Então, na verdade, eu fiquei por um triz, assim, né? E só essa sensação, claro que quando eu não passei eu fiquei devastada, afinal, eu era uma jovem, tinha certeza. Uma jovem. É, mas eu, eu senti que era um mercado em que eu poderia funcionar. Porque eu falei, poxa, eu fui tão longe, eu preciso me preparar e estar, de fato, pronta pra fazer esse mercado. E daí, o plot twist, que eu amo contar desse jeito, porque o meu amigo da faculdade é o Tiago Abravanel. Isso é maravilhoso! Eu ia te perguntar, eu falei, esse é o seu admirador, essa pessoa, o rapaz. Eu falei, rapaz, é o Tiago, obviamente a gente já era muito amigo, e a gente foi seguindo caminhos diferentes, porque ele enveredou muito pra televisão, pra área de shows, ele fazia musical antes de mim, eu fui assistir ele em Saigon, eu não fazia nem ideia, né? De como entrar naquilo, e ele já tava no mercado e tal, e eu não, eu fui construindo o meu caminho, do meu jeito, por outro viés. E daí, quando eu soube que a Hedgespray viria, e que o Tiago iria produzir e dirigir, eu fiquei muito emocionada. Eu achei isso muito, assim, simbólico na minha vida. Então, eu falei, vamos fazer essa audição ser a audição da minha vida, porque ela vai fechar um ciclo, né? E eu me preparei muito, 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 muito. Até conversei com o Tiago, falei, olha, eu quero fazer essa audição, e ele falou, faça essa audição, vá até o final, eu vou ter que escolher a Tracy que tiver mais sentido, ele foi muito honesto comigo, e deu certo, ufa! A gente que fala ufa! Aí passei por todo o processo da audição de novo, e então foi a primeira musical que eu fiz audição, e o único musical que eu fiz audição duas vezes, né? Hedgespray. Qual foi o seu primeiro musical? É, foi Fame. Fame? Eu fiz em 2012. Grande, né? Eu já tinha feito musicais menores, assim, mas o Fame foi o primeiro grande que eu fiz em 2012. Nossa, mas é muito emocionante, né? Tem que ter muito... Pra fazer teatro musical, tem que ter cabeça boa, gente. Olha, porque... Olha só... Terapia. Terapia, gente. Tem. Sério. Tem que estar em dia. Tem. Vou botar? A minha não tem, por isso que eu não faço. Eu faço. Eu faço. Adorei. Depois vai desistir. Tá me ajudando. Mano, é... Porque, ó, imagina... Quanto tempo depois? Dois mil e... Quinze anos depois. Uau. Foi em 2009 a audição. Claro que... Então, é isso. Pra ingressar no mercado, eu ainda levei alguns anos, porque... E eu tenho um pouco... Eu sou meio assim, eu sou uma pessoa muito... Caxias, assim. Eu sou muito CDF. Então, eu só queria voltar a audicionar quando eu me sentisse pronta. Então, tipo, foi legal a experiência do hairspray, uhul, mas depois eu pisei no freio e esperei um pouquinho pra fazer audições aí já formada na faculdade, já sabendo o que eu tava fazendo, tendo um mínimo de saúde mental. É. É importante. Tá vendo? Tem... Ó, a base toda, gente, ó. É. Tem gente que só quer entrar no mercado. É muito... Gente, precisa ter base, cara. É. E calma, gente. Dá tempo. Calma. Dá tempo. Calma. Muito bem. Então, acertamos mais uma. Yes. Estamos bem. Brilharam. Estamos bem. Brilharam. E agora vem a próxima do Ivan. Ai, meu Deus. É sobre a última gaveta? Ai, meu Deus. Deixa eu até tomar uma água. Acho que vão cortar. É, a edição não vai deixar, né? Pra você só ver... É? Essa aqui? Essa aqui? Pode ser. Então, tá bom. Então, agora a gente falou um pouquinho de hairspray, mas vamos continuar nessa vibe sobre uma coisa que fez sentido pra gente, né? Quando a gente leu isso, a gente falou, hum, será? Teve um gostinho ali do que Ivan faz no palco, não é? Televisão. Não é? Um universo. Apresentadores. Apresentadores. Um programa de variedades. De variedades? Algumas... Gente... Vai me dando desespero. Vânia, você sabia que o Ivan... E é verdade, Ivan, isso? Que você já participou do programa de Ninguém Mais, Ninguém Menos do que Ratinho? Tá pra gente. Sim, vamos dizer, na ficção eu participei, não fui como Ivan Parente, fui como Lindomar Gomes, né? Que era o lindão da novela As Aventuras de Poliana. Isso lá em 2018, não foi? 2018 foi a gravação, é. Acho que foi ao ar, sei lá, 2019, mais ou menos isso. Mas, mano, eu nunca imaginei que eles fossem me colocar... Porque a trama já não tinha nada a ver com isso, né? Eu era um... Eu era um... Como se chama? Um auxiliar de corredor dentro da Rute Goulart lá e não era nada. De repente, ele bate a casa, cai na cabeça dele e ele relembra os tempos que ele era cantor de samba. Ele era um... Como se chama? Um cantor de samba enredo, de escola de samba. Olha onde eles foram, gente. E aí ele começa a galgar de novo o estrelato, né? E aí ele acaba no Ratinho, arruma a maior confusão lá. Primeiro ele vai sem saber cantar, depois ele vai com a esposa... Nossa, mano... Mas no Ratinho foi assim. Até o... Tava o... Ai, como é o nome daquele cara maravilhoso do Saraceni, mas tava o Décio Pitinini, tava... E eles me julgavam, falavam, você é péssimo. E eu falava, vocês vão me engolir, um dia vocês... Era a cena, né? E o Ratinho, meu, é muito louco, porque eles são todos uns queridos, né? E a cena ficou muito legal, cara. Mas eu nunca imaginei na minha vida que eu ia participar de um programa do Ratinho. Ser chamado... Lendomar Gomes, né? Vânia, você já imaginou que você ia participar do Passa ou Repassa? Não. Era um sonho de infância, obviamente, né? Eu fiquei muito emocionada quando o Tiago falou que a gente ia participar do Passa ou Repassa. Fiquei muito legal, né? É muito divertido. Porque, gente, eu falei... E assim, eu... Eu não tô exagerando. Foi uma das experiências mais legais da minha vida. E vocês foram muito bem. Eu assisti. Eu carreguei aquele time nas costas. Mas ele dá uma maior adrenalina, né? Que trabalho, entendeu? Acertar a bolinha no negócio. É muito legal. O instinto competitivo vem todo. Eu nem sabia que eu tinha quando eu fui também. Eu fui duas vezes lá também. Nem sabia que eu tinha. Quando eu vi, eu tava assim, ó. Vamos acertar, gente. E é um astral. E aquela plateia gritando é uma coisa, assim, surreal. Eu acho que, assim, agora eu entendi pra onde a minha carreira me trouxe. Eu precisava do dia que eu ia levar uma torta na cara da Bruna. Cheguei lá. Esse dia eu precisava chegar na minha vida. E foi muito, muito legal. Eu tava, assim, extasiada. Acabou a gravação do programa. Eu fui pra casa. Depois eu fui almoçar. Eu tava assim, ó. O dia inteiro. Ficou um astral, assim. Dá um gás, dá uma energia. Uma porque... É maravilhoso. A história de saber, né? De acertar e de tá num time. Sim. E tá competindo. Muito legal. E o Celso, ele é... Nossa, ele é fantástico. Meu, baita showman. Que showman, cara. Ele é fantástico mesmo. Ele é um querido. Muito bom. Então acertamos, né? A nossa programação do SBT também toda praticada. Ratinho, gente. Nem quem imaginaria. E a gente divulgando o Hairspray agora. A gente foi no programa Silvio Santos. E a gente ganhou 300 reais do xaropinho. É, galera. Isso aqui não é pros fracos, não. Entendeu? Olha, tô derrubando o negócio pra você. A gente foi... Tá tudo bem, tá tudo bem. Funcionou? Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente foi de personagem. É um surto coletivo, né? A gente foi de personagem no programa da Patrícia. Eu... Vou chamar Pedro de Lara. Ah, do Silvio Santos. Pedro de Lara. Aracide Almeida. A Hebe. A Hebe foi... A Hebe. É, porque não queriam fazer ela levar a tortada na cara. A Hebe. E mais um... Aja, amor. Como é? O Luiz Caldas. O Rafael. A gente se divertiu também. Gente, não dá, cara. É... Fazer parte disso também é sensacional, né? É maravilhoso. Maravilhoso. Muito bem. E quem se diverte somos nós, não é? Muito. Com vocês aqui e com vocês no Calvo. Porque é absurdo. É absurdo, mas a gente já vai falar disso, não é? Vamos logo mais. Antes, a gente precisa falar do nosso patrocinador. que faz esse momento acontecer, que faz tudo ser possível e que cria memórias únicas, assim como vocês criam no palco pra gente, que é a Encanto Corp. A Encanto Corp, inclusive, cria não só um momento, como uma experiência no saguão do Teatro Reno, uma lojinha do Sr. Pink. Não é? Com esse baluarte. Baluarte. Um baluarte da onda. Baladal. 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 Olha, gente, olha... Mas aqui temos, então, o nosso presente especial pra vocês. Ai, que legal! Encanto! Não sabemos se vocês já passaram pela lojinha do Sr. Pink ali no saguão. Eu já vi. Mas agora, quem sabe, vocês não vão ter um pedacinho delas em casa. Ai, gente... Que chique! A gente pode abrir? Por favor. Gente, uma empresa que tem meu nome no meio, não pode estar errada. É Encanto! Encanto Corp. Ai, que legal! Nossa, a gente pegou a mesma, hein? Um brinde! Tem alguma coisa aqui dentro. O que tem aqui dentro? Ai, eu achou! São doces. Comeremos tudo, Encanto! Ai, que amor! O Corny Collins fica muito feliz. É isso, eu já falei no episódio passado, mas eu só fico chateadíssima com eles que a minha peruca de Trace ainda não veio. Nem a minha. Não é? Você não acha que deveria ter na lojinha? Claro! Fecha aqui. Uma peruca de Trace. Gente, fecha aqui. Isso aqui é demais, olha. É um ímã de geladeira. Eu amo um ímã de geladeira, gente. Nossa, foi incrível. Muito bem! Enquanto o nosso time vai aqui vendo esses presentes maravilhosos, a gente vai chamar o nosso próximo bloco. E vamos então ao nosso primeiro sinal. A magia da edição, não é mesmo? É lindo. Grande. Não foi lindo o sinal? É lindo, não é? Lindo. E vamos agora então ao nosso segundo bloco, onde a gente vai abrir um debate, uma conversa acalorada, sobre esse espetáculo que tem dado o que falar, não é mesmo? Esses Balch Morris que tem mexido com todos nós. Nós sabemos todas as falas já, né? A gente já tá num lugar que realmente é... Se você quiser pedir Trace um pouquinho. Ah, não. Eu acho que é psiquiátrico já o que a gente tá fazendo. Já é uma questão psiquiátrica. Mas queria abrir esse bloco então com algumas palavras que eu coloquei aqui, né? Que é televisão, positividade, representatividade, pra falar que vocês dois já viveram um lado Trace da vida, não é? Vocês dois já passaram por esse lugar, por essa mensagem que o espetáculo que a Trace traz pra gente, né? Então, queria que a gente falasse um pouquinho sobre aonde fecha a porta do musical, aonde abre a porta da vida de vocês, aonde vocês são tocados por tudo que acontece ali no palco e em que momento tudo isso faz... É isso, porque pra gente é instantâneo, né? A gente senta, a primeira cena você fala assim, aham, é isso. E pra vocês, como tudo isso acontece e como vocês têm sentido tudo isso? Ai, que difícil. É muito difícil. Mas é um... A gente sentiu, desde o primeiro ensaio, que a gente tava participando de uma coisa nova. Assim, em todos os sentidos. De direção, de condução de elenco e as profundidades, os temas que a gente ia ter que falar mais profundamente, não simplesmente apresentar uma peça. A gente ia ter que discutir sobre aquela peça pra conseguir apresentar uma coisa que fosse verdadeira pra nós, verdadeira pras pessoas que estavam ali, né? Pros diretores e pra quem fosse assistir. Então, eu senti, desde o primeiro dia, acho que a Vânia compactou, acho que todos nós fomos arrebatados desde aquele primeiro dia. Eu tive semanas de... Pensando naquilo que aconteceu durante aquelas semanas, porque realmente a gente teve frente a frente com várias questões que a gente, obviamente, sabe, mas que a gente nunca, às vezes, tinha tomado consciência, né? Principalmente sobre a coisa da segregação, a coisa da dificuldade, como chama, essa disparidade que tem entre brancos e pretos, entre a história da gordofobia, a história de ser gay, de ser bi, né? De ser... de identidade de gênero. A gente conversou sobre tantas coisas e foi tão enriquecedor que não tinha como a gente chegar no palco e ser leviano, sabe? Então, assim, eu senti que o Korn, pra mim, foi isso, assim, o Korn, ele é um cara que tava pensando em comércio, ele tava pensando nos patrocinadores, ele tava pensando, mas... Em dinheiro, ele tava pensando em audiência, mas ele também tava pensando no futuro. É, e acho que isso é uma coisa muito interessante, né? Vocês dois estão juntos aqui, não é por acaso, porque são dois personagens extremamente visionários. São dois dos personagens que a gente vê no palco que tão ali pensando lá na frente, que eles não tão mais aqui, né? Eles tão lá já. E quando ele encontra com essa menina, que é uma menina vibrante, inteligente, e... Ele fala assim, gente, esse é o momento. Essa garota vai me ajudar a transformar a televisão. Quer dizer, essa é a minha loucura, não sei se isso aparece lá, mas... Na minha loucura, ele se transforma no primeiro momento que ele vê essa Tracy. E a partir dali, é só a ladeira acima pra gente, assim, trazer essa mulher, essa menina pro programa, brigar com o produtor, brigar com a produtora, brigar com o dono do programa, brigar com os patrocinadores, e pra dizer, tem que mudar. Se a gente não mudar, ninguém vai fazer nada, entendeu? Ninguém vai fazer nada. Então, assim, pra mim é muito enriquecedor. Eu sei que é um... Não é o Corny que faz a mudança, obviamente, mas ele tá ali, junto, né? Da Tracy, da Motormouth, das pessoas ali de todos os universos, pra fazer aquilo acontecer. Então, assim, pra mim é muito emocionante. Todo dia, quando a Tracy... Eu sempre me emociono. Quando a Tracy diz, Pare aí, Amber. Eu falo assim, caramba, deu certo. A gente vai fechar esse ciclo, né? Nesse espetáculo. É sempre muito emocionante. Então, assim, eu assisto o espetáculo todo dia da Cuxia, tentando me... Como chama? Me embebedar daquilo tudo. E... Eu não sei, assim, essa é a minha sensação, assim, de dever cumprido, assim. Eu acho que tem a história de trazer as piadas, de trazer o Faustão, de trazer o Silvio Santos, de trazer o Celso Portioli, de trazer a Xuxa. Mas isso é só uma camada do que a gente realmente tá fazendo lá, que é realmente transformando as pessoas. E acho que a grande mudança é a Tracy nesse espetáculo. Pra mim, é assim, no corne, né? Assim, é uma parte. Esse espetáculo, eu acho ele muito interessante, assim. Eu me perguntei muito ao longo desses anos, 15 anos, desde que eu fiz a minha primeira audição até hoje, por que eu sempre quis tanto fazer esse espetáculo? Por que eu sempre quis tanto fazer esse papel? E existe um lugar no Hairspray que eu acho que ele é quase metalinguístico, porque, de certa forma, ela é a protagonista gorda que a Broadway tem. Tipo, é... Pensando... Como espetáculo, não pensando dentro da história, mas pensando o Hairspray como espetáculo, ele é um espetáculo que, obrigatoriamente, tem que ter uma mulher gorda, jovem, protagonizando. Tem que ter questões de pauta LGBT por conta do legado da Divine, que originou o papel da Edna Turnblad no filme do John Waters, né? Que é o filme que originou o musical. Tem que ter um elenco que seja 50 a 50 dançarinos do programa brancos e pretos, né? Obrigatoriamente tem que ter a Motor Mouth Maybel, que é essa mulher gorda, preta, líder de um movimento. Então, é interessante como o Hairspray ele abre vaga pra que a gente possa se expressar quase como que uma denúncia, quase que escancarando pros outros musicais, tipo, e vocês? Vocês estão abrindo espaço pra quem? Então, eu acho que é muito... Isso que você fala, tipo, até onde tá a personagem, até onde tá a minha vida, óbvio que são coisas que a gente tem que deixar muito definidas, até porque a Tracy é uma personagem muito exigente tecnicamente, então eu preciso ir pra trabalhar, se eu for pra viver meu sonho, eu não entrego espetáculo, né? Tenho sonho, tenho trabalho, mas dentro dessa dinâmica que a gente tem que administrar dentro da nossa vida como artista, eu acho muito simbólico fazer a Tracy, estando no mercado há 12 anos, atuando em tantos espetáculos, e nem sempre tendo oportunidade de mostrar o meu trabalho inteiramente, porque com a Tracy eu consigo mostrar tudo que eu venho dançado ao longo desses anos, tudo que eu venho cantado ao longo desses anos e tudo que eu venho atuado ao longo desses anos. E as pessoas falam muito pra mim, tipo, nossa, como tá sendo cantado desse jeito, dançado desse jeito, atuado... Eu sempre estive fazendo isso desse jeito, mas nem sempre houve uma vaga, uma oportunidade pra uma atriz como eu encabeçar um elenco. E eu acho que fica a reflexão e por isso que tudo se mistura, e a proposta de trazer Hairspray, eu acho que ela vem imbuída disso, como o Iva falou, a gente teve uma curadoria, a gente teve um acompanhamento durante os ensaios, principalmente teve dois arte-educadores maravilhosos, que são o Wilton e a Lucy, eles acompanharam a gente em diversas dinâmicas, a gente falou sobre o que é decolonização, o que é, o que são corpos artistas falando no palco, a gente teve todo esse processo e eu acho que além da gente entender a história e aquele contexto, a gente entende o nosso lugar como ator pra contar essa história. Tipo, por que de certa forma eu sempre senti que queria fazer a Tracy, que era um papel que eu precisava fazer e tô tendo grande honra, felicidade, sorte, privilégio de ouvir que eu nasci pra fazer esse papel. Porque de certa forma eu sempre estive ali, tentando, que nem ela. E eu acho que quando a gente ama o que faz, a gente sempre acha uma oportunidade. A palavra oportunidade ela apareceu muito no nosso processo de Hairspray na análise dessas personagens. A Tracy vê na saída de uma menina do programa a oportunidade de entrar. O Corny vê na inocência da Tracy e como ela foge do padrão a oportunidade de mudar as coisas lá dentro. A Motormouth Maybel vê na idolatria que a Tracy tem pelo Dia do Negro a oportunidade de fazer o Dia do Negro ser todo dia. Um vai achando oportunidade no outro. Porque a gente vai achando oportunidade no amor pela arte, na vontade de fazer aquilo. E sem dúvida, aí já misturando tudo, porque é isso, essa porta ela é basculante, eu, Vânia, vejo uma oportunidade na Tracy de mostrar finalmente o meu trabalho, que eu tô pronta há tempos pra mostrar. e acho que a gente com o Hairspray tá escancarando muitas questões não só sociais, que são as óbvias, que é a questão racial, como é atual a segregação racial. Como a gente ainda vive a segregação racial na nossa sociedade. A gente tava conversando com as meninas no episódio passado, que é isso, é um espetáculo que fala sobre a década de 60 que parece que a gente tá falando de hoje. De agora, que não mudou quase nada. E também como perspectiva de mercado. é claro que os meninos, o Tiago, o Tino, o Rafa, toca, os idealizadores do projeto, é claro que eles quiseram fazer tudo diferente, eles quiseram trazer uma equipe de primeira e fazer essa curadoria e trabalhar com a gente do começo, mas eu acho que não só isso, a escolha de Hairspray, ela vem pra escancarar como o nosso mercado tá também. Quem vocês estão contratando? Quem vocês estão colocando pra estrelar os seus espetáculos? É um espetáculo que o Tiago é uma celebridade, mas ele faz teatro musical há muitos anos e a gente tava, eu e o André estávamos comentando antes da gravação, não temos artistas que chamem pessoas por outro mérito que não seja teatro musical. São artistas de teatro, artistas de teatro musical. Então eu acho que o Hairspray ele tem esse quê especial e eu acho que a gente tá tendo o sucesso que a gente tá tendo porque é uma proposta diferente mesmo. A gente tá escancarando pras pessoas os talentos que a gente tem em teatro musical sabe? Dentro desse mercado é muito significativo e obviamente eu tenho que ligar o modo CDF e não pensar nisso quando eu tô fazendo a Chase senão eu vou me estribuxar no chão, cair dura e chorar até dormir. Eu não sei como você não estribuxa, não cai dura porque no caso você só tem uma cena na qual você não está. E naquelas que você está no palco mas não está cantando ou qualquer coisa a gente morre de rir do mesmo jeito, a gente tava comentando sobre o número em que tem Pamela Rossini ali no cantinho cantando e tal e você tá dando com a cabeça na... Aquilo... Da prisão... Aquilo pra gente é o tempo do esperador e a gente... Ontem eu assisti fui assistir um dia antes da gente gravar e eu tava sentada bem na frente da jaula e aí eu tava assim gente, ela tá batendo com a cabeça não tá doendo porque eu tô ouvindo barulho e eu tava chorando é? Menina! Truques, truques teatrais É uma atriz é uma atriz de teatro camadas ou tablado e queria saber também como que Ivan não ri né? Ele ria E aí teve uma hora que eu falei assim se eu fosse eu já tinha entregado eu tinha entregado Eu dou risada muitas vezes mas por dentro É que nem eu eu falo que eu fico esbaforida por dentro Eu tenho... Porque assim como ele tá no programa normalmente ele tá no programa eu consigo ter a minha única coisa ali é quando tem o Somos Um que tem a Giovanna que entra me faz os negócios na cara me joga spray embaixo do sovaco Ela tem 237 perucas e ela entra em todas as cenas Todas! É absurdo! Ali é a única que eu consigo relaxar porque você tá sempre na... Bom, quando ela fez Velma eu perdi a chave completamente Lá no Rio ela fez a Velma Foi no Rio? Foi Acho que foi no Rio Foi no Rio E ela não quer nem saber Ela... O que que você tá rindo? Pode parar de rir, Corne Acabou Ela tira a gente do promo Ela atrapalha o nosso trabalho um pouco Ela atrapalha O número do xadrez O número do xadrez vai embora, né? Nossa, gente O que é aquilo? Ah, ali ela tem carta branca da direção pra... O que que você vai falar? O texto da Joana mesmo? É isso? É o texto da Joana É maravilhoso Então, o You Can't Stop the Beat que é o nosso último número Ele é, assim, de longe a coisa mais desafiadora que eu já fiz na minha carreira É realmente uma coisa surreal É... Pra fazer esse número realmente tem que enrolar uma lição de casa muito bem feita E é uma coisa que as pessoas nem sempre associam a uma atriz acima do peso Mas a Tracy tem que fazer academia tem que se alimentar direitinho tem que abrir mão de enfim sair à noite e tô falando eu, Vânia, né? Pra servir à personagem É... Abro mão, às vezes, de de sair, de dormir tarde de consumir enfim, álcool enfim, qualquer coisa porque realmente é uma exigência física muito pesada Quando eu soube que viria o Hairspray tipo, viriam as audições que foi no começo do ano que eles divulgaram as audições eu já comecei a fazer academia porque eu falei eu vou ter uma audição desse número e eu não posso fazer esse número sem né? ter que chamar o Samu as baforidas morrendo, né? Ela vem pra quem não assiste ela vem da plateia, tá? preparem-se para isso Isso já é uma gravante porque daí a gente desce correndo da plateia porque ela tem que entrar pela porta da frente, né? Grande ideia de dramaturgia aí tem que aí o Renaud que, né? do 300 metros rasos aí desce ali da Brigadeiro até o palco sobe o degrauzinho a escada close, canta canta dançando canta dançando com o boy canta dançando com o boy com o amigo e com o outro canta dançando com o elenco inteiro quando vai pro meio e finaliza é realmente uma coisa muito louca e é uma questão de condicionamento mesmo eu tenho que tá em forma a gente tem que tá em forma pra conseguir entregar esse número ele é desgastante pra todo mundo é que realmente a Trace começa com os 300 metros rasos com barreiras mas é mas é tão gratificante quando a gente ganha certo condicionamento e a gente começa a se divertir nesse número porque no começo nos ensaios inclusive é eu a primeira vez que a gente foi fazer o número totalmente dentro de um corrido foi assustador porque daí eu comecei a fazer e eu não sei o que aí uma hora pode falar a palavra não? por favor aí uma torta não sei o que puta que pariu porque eu falei gente não vai dar mas é isso o primeiro dia tá aí pra isso e a gente foi do puta que pariu pra agora fazendo e se divertindo se olhando no olho a gente consegue se olhar a gente consegue saber o que a gente tá dizendo a gente consegue de fato ter essa troca tem duas letras a gente sempre se confundia uma letra maior uma letra outra é uma música difícil no geral é uma música difícil no geral primeiro que ela é toda harmonizada né eu tô cantando com o Rô cada um tá cantando uma linha diferente a gente tá fazendo uma harmonia então a gente tem que se ouvir tem que timbrar e eu e ele somos chatíssimos pra isso pra entregar um som legal uma dicção legal então tem que pensar nisso aí a letra é sempre a mesma melodia com letras diferentes que se alternam aí tem um vestido que é maravilhoso mas assim todo cara cravejado com todo o peso que isso envolve né e daí você sai e volta com outro é aquelas roupas da gente as últimas as últimas roupas são pesadas elas são pesadas a gente tem que lidar com o peso delas também é elas são muito leves pro que elas parecem porque quem olha fala meu Deus ela está com um vaso mas mas mesmo assim ainda assim a gente tem que ficar dançando e enfim é muita exigência mas eu acho que também faz parte da pira da gente de ser ator de pegar uma coisa muito difícil e começar a acreditar que a gente tá tirando onda daquilo e daí a gente vai mentindo pra si mesmo até a gente acreditar daí agora a gente a gente na plateia vai sentindo quando o número começa chega num ponto que a plateia já tá tomada já tá em pé já tá lá na frente a gente vai lançar junto e a gente precisa disso a gente também pega muito isso porque quando tá chegando da metade pro final que eu já tô querendo chamar minha mãe e não o Tiago a minha mãe mesmo é nessa hora é muito importante a plateia nessa hora é quando a gente olha e as pessoas estão aqui e eu amo quando as pessoas ficam tentando fazer a coreografia pra mim é um combustível pra mim é a maior demonstração de amor assim é a pessoa nossa quando o pessoal faz isso aqui eu fico dá um negócio tanto que a gente fica super cansado mas eu chego em casa eu não consigo dormir imagina não a gente até fala assim ah eu vou dar nessa última música eu vou dar 50% saio de cena eu dei 100% porque eu dei 100% se dá 50% não sai não sai e é muito engraçado porque o próprio essa montagem específica ela tem uma energia muito alta desde o começo nossa exatamente eu ia falar isso é um espetáculo muito difícil a gente tem mais acho que até ali mais ou menos até o Miss Camarão são 4 números seguidos assim com a energia lá em cima aí você fica meu Deus aí chega no eu preciso falar Sinos a Tocar que é um espetáculo é o favorito dele é a mesma vez que eu termino e falo pra alguém que não foi o melhor número porque é tão engraçado é engraçado ele é divertido bem feitinho é muito bem feitinho porque as músicas elas tem algumas que são realmente engraçadas mas essa que é a música mais romântica I Want Song Bela ali mas fizeram a direção mandou muito bem ainda assim colocar todo mundo em cena acho que tá todo mundo no palco é originalmente o Corny também não tá nessa cena é a ideia é a mesma que é um delírio ali da Tracy casando ótimo mas o que fizeram nessa montagem e aí vai ficando melhor porque você coloca Penny correndo de um lado pro outro aí spoilers a plaquinha do Help ai me quebra quando você viu as escadas viraram um bolo e você tá descendo um coração sabe entra Thiago chorando a diamante puxando o carro é lindo só tem gente descompensada nessa peça é maravilhoso por isso cada canto que você olha você fala meu Deus não separa um de um olho é porque eu gosto de tantas vezes tem que escolher lugar diferente eu sentei numa ponta e na outra ponta ele é muito bem orquestrado mas é o que a Vânia falou assim é um espetáculo que é difícil desde a hora do Bom Dia Baltimore todo mundo tem que todo mundo a gente canta na coxia o tempo inteiro tá todo mundo na coxia o tempo inteiro tem troca de roupa tem dança é um espetáculo que não é pra amadores assim teatro musical já não é pra amadores eu sei que tem gente que acha que tá fazendo teatro musical e é profissional mas tá sempre lá morto assim na coxia nossa eu não aguento cara não é pra amadores é um espetáculo que precisa disso tem que fazer academia tem que comer bem tem que saber se regrar não dá cara porque hairspray é essa montagem pelo menos assim e é engraçado você ter falado desse trecho inicial porque as pessoas falam muito pra mim do You Can't Stop the Beat que realmente é o pior de todos né assim teoricamente mas de certa forma o show me trouxe pro You Can't Stop the Beat então já existe uma vibração Good Morning Baltimore e É Que É He The Bells que é a abertura do espetáculo e esse número que eu também sou muito fã do que ele virou e achei genial todas as sacadas enfim do Tino do Tiago do Tiago Dias o trabalho de todo mundo maravilhoso aquele é fantástico e só que é interessante como eles eram as minhas músicas favoritas e eles viraram quase que números eu não vou dizer preteridos porque é sacanagem mas eles viraram números difíceis pra mim porque o Good Morning Baltimore é literalmente da cama eu preciso tirar energia do meu cu entendeu? então é muito difícil porque daí a gente vai entrando vai entrando o Sinos da Tocar era minha música favorita assim de longe só que fazendo não é mais porque é um número muito exigente eu vou te confessar muitos detalhes era isso que eu ia falar de detalhes e detalhes emocionais também da Tracy por mais que seja aquela movimentação complexa é o momento mais vulnerável dela então eu não posso esquecer dela cênicamente então é um caos vou só confessar que é isso detalhes ontem eu tava sentada muito próxima do palco e eu falei agora eu vou conseguir ver troca de roupa atrás do negócio eu vou conseguir ver porque a Tracy sai com uma roupa entra atrás da cama e aí é outra roupa e não dá pra ver nada cara vocês são muito bons nisso até a parte técnica é fantástico não dá pra ver nada 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 não importa você tá sentado na última cadeira do canto não vai ver nada é absurdo é incrível e você falando do I Can Hear The Bells eu fico imaginando a sua cabeça nessa hora porque você tá ali cantando então tem que todas as técnicas do canto mas também aí vem uma pessoa coloca um véu na sua cabeça te dá um buquê e aí você tem que subir uma escada e aí desce isso aqui aí vira um carro aí joga o buquê e aí dá em cima do Rodrigo sabe assim aí joga o buquê e aí Pamela correndo de um lado tremendinho é tão bom era que nem o Master of the House você chegou a fazer a Ternadinha né era que nem o Master of the House que era assim eu entrava já com ela eu saia já pedindo pra morrer que é a primeira música você tudo tem que fazer uma coisinha pra cada coisa é uma multitask é uma é exatamente eu acho que tem algumas cenas assim no Hairspray né então tem a gente tem essa tem a cena da da queimada que eu acho incrível também assim porque parece aquele livro cadê o Wally que você fala meu Deus o que tá acontecendo aí tem uma hora é um easter egg muito bom gente que é o Rodrigo e o Ed que eles fazem o nascimento a criação do homem ah eles fazem isso com Deus e Adão assim gente por quê não sei mas é maravilhoso essa cena a cena do boink boink que também a movimentação ah é o o Madison o Madison né que é muito interessante a movimentação então você vê que uma hora você está no fundo uma hora você está na frente a corda vai passando aí vem o Lindsay com aquele professor aloprado com a Giovanna já de professora Giovanna de técnica meu Deus então essas cenas eu gosto muito dessas cenas com muita gente mas sabe o que eu ia falar eu acho que todas essas cenas pelo menos a minha visão enquanto público todas essas cenas elas funcionam e funcionam do jeito que elas estão funcionando e tudo isso chega pra gente porque o trabalho que vocês têm na questão de química entre os atores é absurdo é absurdo absurdo a sua cena com a Liane você fala assim gente entrega aqui entrega aqui você com a Pamela é fantástico a química que vocês têm o jogo é muito bom dentro do espetáculo a gente a gente tá feliz com isso porque é isso que entrega pro público o público sai acreditando no que a gente tá fazendo eu falo que a gente consegue nos 30 primeiros minutos conquistar o que a gente jogar a partir dos 30 minutos eles vão comprar se tiver 6 horas eles vão comprar com certeza com certeza vou falar uma coisa muito particular a minha mãe detesta musical detesta minha mãe assim ela vai empurrada às vezes ela fala mãe por favor vai comigo hoje eu tô alônia eu queria uma companhiazinha vem comigo e tal e minha mãe odeia esse foi o primeiro musical que ela falou assim eu levei ela na estreia comigo ela foi o meu double e aí ela falou assim eu quero ir de novo por favor toma meu cartão passa aí eu quero ir de novo eu quero ir então é isso vocês entregam essa química vocês entregam e tem muita música né porque tem gente que não gosta de musical que vai falar vem música de novo ele é bem musical tem cena nossa gente nas músicas nem fala viu mas o negócio da química que você falou a gente brinca né que o nosso elenco é o CAPS são muitas patologias a gente é muito doido só que eu acho que essa loucura ela vem muito num lugar de da gente primeiro da gente ser artista de teatro porque tem essa coisa de jogar de jogar e eu acho que a gente tem em comum o humor todas essas coisas que vocês falam ah esse pequeno detalhe aqui essa coisa que inventei de sair da grade no ensaio aberto ficou o outro inventou de não sei o que ficou o Lindsay apenas nasceu e tá aí atrapalhando o trabalho de todo mundo fazendo a gente morrer de rir dentro dessas particularidades malucas que a gente tem eu acho que a grande o fio condutor a segunda camada é o humor é o que você falou pra onde você olhar alguém tá fazendo humor então a gente tem em comum esse senso de humor até pra gente buscar o humor no outro então tipo quando a pessoa cria um negócio que fica engraçado a gente fala não então não então vai então a bola tá com você agora agora tá com mim é um misto é um fazer teatral de comédia mesmo e isso é assim muito estimulante dentro desse elenco porque é um elenco que eu me sinto à vontade pra explorar o meu lado mais cômico porque eu sei que eles vão segurar e eu vou segurar o que eles quiserem me dar também tipo vem né e eu acho que claro que a gente tem química a gente se gosta a gente todo mundo se pega nos baixos do amitivo tudo mentira mais uma novidade pra vocês todos é mentira é mas a gente se gosta claro como pessoa mas eu acho que tem essa coisa da gente vibrar com o humor do outro a gente é muito fã um do outro é e daí a gente quer deixar o outro brilhar e vir esse negócio sua vez sua vez minha vez sua vez não vai lá vai você mas um ajudando o outro eu acho que é jogo né teatro né fazer teatro né muito bom eu e a Pan a gente é amiga pessoal mas independente disso se você perguntar pra ela do Sinus a Tocar ela vai falar que é a minha cena se você perguntar pra mim eu vou dizer que é a cena dela então acho que tem muito a ver com isso da gente deixar da gente querer mesmo entregar a bola um pro outro muito bem e eu acho que por falar entregar a bola a gente tá entregando coisa demais demais por mim a gente entregaria mais duas horas mas é bom a gente ir finalizando o nosso bloco por aqui pra deixar você aí de casa assistir esse musical não é mesmo então vamos ao nosso próximo bloco e agora vamos então ao nosso segundo sinal magia da edição ah que lindo que lindo mas I can ring the bell e o nosso último bloco esse terceiro bloco é onde a gente abre pra vocês falarem onde vocês estão aonde a gente encontra vocês o que mais vem por aí o espaço é de vocês por favor oh my god por favor Vânia canta uau adorei pegaram o incidio gente vocês me encontram na rede social na verdade no instagram que é arroba vancanto eu ultimamente tenho sido monotemática e falando bastante de hairspray mostrando um pouquinho meu dia a dia tento entrar ao vivo de vez em quando durante a semana o pessoal tem gostado bastante pra conversar falar sobre o projeto e tal mas eu também tenho uns conteúdos ali se você arrastar pra baixo eu gosto muito de me aventurar em criação de conteúdo então tem vídeo meu cantando tem vídeo meu fazendo vários personagens tem homenagens pra alguns musicais enfim é um negócio que quem sabe a gente não volta aí com tudo por favor e tenho muita vontade de voltar a fazer e de sei lá quem sabe um dia fazer só ao vivo não é mesmo? ah um foi aqui pra isso olha lá estamos aqui olha que estrutura é sua e gente a minha vida esse ano ela é toda voltada pro musical do ano que é a hairspray então quero convidar vocês pra assistir a gente no teatro Renault de quinta a domingo quintas e sextas às 20 horas sábados e domingos às 15 e às 20 vocês não podem perder a oportunidade de assistir um dos melhores musicais dos últimos tempos e isso não sou eu que tô falando mas sou eu que tô falando também eu amo mas a Vânia também dubla né gente as coisas dela estão todas na Netflix na é verdade eu sou dubladora há um tempinho também é gente eu tentava compartilhar aí nas redes sociais alguns trabalhos pra vocês ela tem tem lugar que ela faz 237 personagens ela faz quase todos é gente é maravilhosa tá se aventurando como versionista então tô começando é eu tô eu sempre gostei muito dessa área eu sou muito amiga do Vitor Miletaler que é o maior versionista do país eu sou muito modesta pra falar das coisas a gente concorda é como se a gente não fosse pra falar a mesma coisa o Vitor fez as versões do Hairspray inclusive que é uma coisa assim um trabalho fantástico porque a gente tem aí exatamente a tradução do espetáculo enfim com letras lindas obviamente ele é um grande amigo ele é o meu melhor amigo e ele me deu aí a presepada de fazer assistência de versão pra ele então no Legalmente Loira no Ursinho Pool vocês vão conferir aí a minha singela contribuição prestando uma assistência obviamente ele que assina as versões mas quem sabe um dia eu não comece a me aventurar nesse lugar de tradução estamos torcendo e essa cadeira vai estar reservada pra eu falar disso olha combinado fechado tem que bater as vezes do Ivan agora virou uma competição ele tá com dois pontos a mais tá bom vamos então começou a competição as redes sociais Ivan Parente arroba Ivan Parente no Instagram também tô agora só com o Hairspray eu acho realmente que é um momento de focar porque é um espetáculo difícil é um espetáculo que demanda da gente e a gente tá adorando fazer e eu tô apaixonado pelo Corny Collins e tô assim muito feliz com a personagem com a boa oportunidade então assim quiser me ver de quinta a domingo nos horários que a Vânia falou tô lá fazendo o espetáculo até alguns espetáculos meus rodando meus rodando o Brasil o homem mais inteligente da história do Augusto Cury tá rodando o Brasil ainda até o final do ano o pessoal de Birá que é a Companhia Arte das Águas também com o Menino Coruja que tá viajando o interior de São Paulo todo aí então assim são direções minhas e o Menino de Lugar Nenhum também que já acho que tem mais duas ou três apresentações que é da Companhia de Teatro de Panela tem dublagem aí tem coisa boa tem coisa boa vindo por aí mas a gente não pode falar ainda mas vai poder e vai falar aqui dublagem é complicado né porque a gente quer falar mas aí enquanto não lança a gente não pode é a gente não pode falar então assim mais um tempinho a outra vez que eu vim aqui eu não pude falar também né que tinha um negócio acho que era o que que era Eternos 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 foi a primeira vez a segunda já tinha outra coisa já tinha outra coisa que era o não era o negócio do como se chama do Star Wars isso isso mesmo era um Valorion sei lá o que que era também não podia falar e agora também não posso falar o que que vem aí tudo bem a próxima já vai poder mas na próxima vez eu falo e acho que é isso por enquanto é isso tem uns projetos pro ano que vem que também ainda não estão não estão certeiros mas eu tô tô feliz assim que tem umas coisas legais pro ano que vem aí espero que o Hairspray também dê uma estendida estamos querendo muito que o que os patrocinadores deem uma um gás aí diante desse sucesso todo todo mundo pedindo o espetáculo gente vão assistir cara só só vocês chegando lá pra ver porque o Hairspray meu Deus o Hairspray o que que é isso achei que fosse assistir uma pecinha não é gente não é uma pecinha tá de teatro musical tá vão assistir lá tem dramaturgia tem direção tem bons atores tem bons cantores então assim é uma equipe a equipe dos sonhos Bruno Oliveira é o aqueles figurinos incríveis o Wagner com aquela luz aqui no Teatro Renaud gente que é o lugar onde né é o templo onde tudo começou né mas é isso assim mas vamos me seguindo aí que tem coisa boa vindo pra aí perfeito e como a gente acha você André você me encontra no arroba e sobre musicais minha página é sobre musicais onde a gente fala de novidades do mercado em São Paulo e no Rio de Janeiro vamos falar audições que estão vindo vídeos dos bastidores e muitas outras coisas divertidas muito bem e se você gostou do André estar aqui com a gente nesses dois programas especiais de Réspera e manda uma mensagem pra gente porque essa cadeira é rotativa e ele pode voltar deixa um joinha muito bem e não esquece de seguir a gente também no arroba foyer.digital estamos em todas as redes sociais não deixa de acessar o nosso site pra saber todas as novidades todos esses vem aí vão estar lá em primeira mão pra vocês e é claro se inscreve aqui no canal temos tudo certo então um beijo e até a próxima beijo e agora vamos ao nosso terceiro sinal que eu esqueci no programa passado vocês vão ver isso ao vivo e agora não vai porque o diretor tá ali falando então antes de temos temos o que o nosso terceiro sinal e agora cortamos tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri